Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça referenda a decisão de afastar desembargador do Tribunal de Justiça do Tocantins pelo prazo de um ano. Na sessão realizada por videoconferência, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça referendou uma decisão do ministro Org Fernandes do dia 28 de abril que determinou o afastamento das funções de um desembargador do Tribunal de Justiça do Tocantins. A medida foi concedida nos autos do inquérito que apura a suposta prática de diversos crimes, como lavagem de dinheiro, corrupção e formação de organização criminosa e o magistrado atuaria como elemento central. O ministro Org Fernandes, relator do caso, afirmou que há nos autos diversos relatos de suspeitas de venda de decisões judiciais que podem comprometer o investigado e que o afastamento do cargo é uma providência imperiosa, pois representa a perda do poder de obstrução das investigações ou da permanência da atividade criminosa, que poderia prejudicar o desenvolvimento do inquérito. O ministro Org Fernandes explicou ainda que a lei orgânica da magistratura exige que, ao decretar monocraticamente o afastamento cautelar de magistrados, é necessário o referendo pela Corte Especial do STJ com um quórum mínimo de dois terços dos membros do colegiado. A decisão da Corte determina o afastamento por um ano. Música